Maria de Lourdes vamos procurar, estamos aqui na São Paulo paraquedismo a próxima passageira é a Dona Maria de Lourdes está ali com a família, toda reunida e aí Lourdes, tudo bem? fiquem aqui pertinho do sol aqui, de frente para o sol ficar bacana e aí Lourdes, conta pra mim o que você vai fazer aqui? junta todo mundo lá só está de paraquedas? 62 anos é a tua idade? é a minha idade que tal, jovem, pô, está nova, está uma menina apresenta esse pessoal que está do teu lado pra gente esse é meu marido, José Antônio tudo bem, Zé? tudo bem esse daqui é nosso secretário Geraldo tudo bem, secretário? tudo bem esse daqui é meu filho Leandro e o filho vai ficar aqui, né? entendeu ele não vai pro lado entendeu, entendeu mas ele fica junto, né? é, ele é muito poderoso fica pra próxima sempre fica pra próxima mas tá bom, né? Maria de Lourdes, é o seguinte você está preparada entendeu direitinho o nosso treinamento? entendi olha só como é que está o céu vamos curtir esse céuzão azul? vamos? essa aqui é a Maria de Lourdes com a sua família eu sou Edson Visocas estamos na São Paulo paraquedismo vamos levar a Maria de Lourdes pra conhecer juta mais lá, mano pra conhecer o céu e os ares de boituva preparada? estou preparado vamos lá presta a patroa vixe está prestado é nóis vamos nessa valeu não corta a corda não não, não corta não é ótimo não corta a corda passo estou com a cerveza Pronto, o chão não saiu, agora a volta vem para aqui, certo? Beleza rapaz, é legal, é legal, é legal, é legal, é legal, é legal Oi, tudo bom, hein? Boa noite, está se divertindo, gostando do passeio, olha lá fora, olha lá, o que você acha? Está bom o passeio? Olha no meu braço aqui, está vendo aqui esse relógio? 6 mil pés 6 mil pés, sabe o que significa? Olha o que vai caminhar, sabe o que significa? Chegamos no meio do caminho 5 mil pés para chegar no lugar Chegamos no meio do caminho Tudo certo? Tudo certo Agora vamos fazer um belo de um salto? Eu espero Com certeza Proxima vez que ele vai sair para o Brasil, vamos dar lá na frente do Gabriel, tá? Bom salto 10 mil pés Estrema vez que ele vai sair para o Brasil, mas também preste a criar Um abrigo de uma mulher que dá uma ótima vibração É um abrigo de uma mulher que faz um bom Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?